Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de tabelas de cores. Vocês que acompanham aqui o meu canal já devem ter visto várias vezes, né, quando eu vou fazer o meu teste das cores, eu faço eles em papeizinhos separados para fazer as tabelinhas, para ficar mais fácil mostrar no vídeo para vocês. Porém, depois de tanto tempo aqui de canal, eu estou acumulando muitas e muitas tabelas e eu deixo elas nessa pasta aqui. Então, já está um pouco difícil manter as minhas tabelas dessa forma. Então, em uma das lives eu fazendo com a Tauane, eu disse que eu tinha dificuldade em organizar minhas tabelas, e ela me sugeriu colocar as minhas tabelas num fichário. E é isso que eu vou fazer hoje, eu vou organizar as minhas tabelinhas aqui no fichário, tá? E já aproveito para conversar um pouquinho aqui com vocês a respeito da tabela de cores. Por que é importante fazer? Porque na hora que a gente vai colorir, a gente procura por uma determinada marca e a gente já consegue ter uma noção de como fica a cor no papel, se ele mistura bem ou não. E isso pode ser muito importante para você fazer um planejamento antes de fazer o colorido ou antes mesmo de fazer a sua arte, né? Para artistas ou para coloristas. Enfim, as minhas tabelas eu criei num programinha que eu tenho, que é um programa de uma máquina que eu tenho de cortar papel. Então, eu já consigo criar essas formas aqui no próprio programa, e no próprio programa eu consigo fazer essa organização, deixar tudo direitinho, espaçamento e tal. Então, foi assim que eu criei. Tanto é que algumas pessoas já perguntaram se eu disponibilizo as minhas tabelas e não tem como eu disponibilizar, porque como eu desenhei elas nesse programa, só vai conseguir imprimir quem tiver o mesmo programa que eu. Então, por isso eu não disponibilizo. Mas, eu tenho aqui algumas dicas para vocês que querem construir uma tabela de cores própria, enfim. Primeiramente, o papel que eu utilizo para fazer as minhas tabelas é esse aqui. Eu sempre falo dele nos vídeos que eu vou mostrar lápis de cor novo para vocês, que é o papel canson de linha escolar. Eu gosto dos 140 gramas, tá? Mas, você pode fazer com o papel que você acha mais adequado para o tipo de arte que você utiliza, tá? Quando eu faço aqui o teste das cores para vocês, eu gosto de fazer nesse papel aqui, e dá para sentir bem como o lápis vai se comportar no papel, tá? Alguns testes eu faço adicionalmente no papel preto. Então, eu compro esses bloquinhos aqui de papel preto. Ele tem a textura bem lisinha, então, já dá para testar em uma textura lisa. E eu utilizo também esse craft aqui. Ele é um craft também lisinho, nesse formato aqui de papéis para anotação, né? De memory pad. E aí, eu acabo colando na parte de trás do meu teste para eu saber que foram feitos com o mesmo lápis de cor. Nem todos os testes eu acabo fazendo adicionalmente nesses papéis aqui. Só lápis que eu gosto muito e que eu sei que vai ter uma aderência boa nesses papéis, eu acabo fazendo esses testes adicionais. Por exemplo, esse aqui eu não fiz. Já nesse outro aqui, ó, vamos relembrar dele? É o lápis de cor Milan. Eu acabei testando ele nos dois tipos de papéis também. Às vezes, eu também corto pedacinhos de sulfite para adicionar mais testes aí de cores, tá? Opa, tem papéis aqui que não tem nada a ver. Mas, como eu disse para vocês, eu ia deixar uma dica aqui para quem quer fazer tabelinha de cor. E, de repente, não tem nenhum software que ajude fazer essa tabela. Por exemplo, esse aqui eu desenhei cabecinhas diferentes das menininhas para fazer teste de lápis de cor, de tons de pele. E aí, fiz um quadradinho aqui embaixo, desenhei dessa forma, depois eu escaneei, dei uma tratada no computador. E eu sempre que preciso fazer teste, né, de tons de pele, eu acabo imprimindo essas cabecinhas aqui. Vocês podem fazer isso. Ou, também, uma dica muito legal, que eu utilizei bastante tempo, são essas réguas aqui, ó. É uma régua geométrica, tá? Ó, para vocês verem, eu paguei R$1,90 nessa réguinha aqui. E eu utilizei ela durante um bom tempo também. Essa daqui, no caso, ela tem essas formas aqui, ó. Quadrado, retângulo, cubo, círculo, tá vendo? Essa aqui foi uma outra réguinha que eu também tenho, nesse mesmo estilinho, que tem esse formato oval. Então, dá uma procurada nessas réguas geométricas, que pode ser uma boa opção. Então, ó, eu tenho aqui um prontinho, que eu fiz a lápis, com essa daqui, ó. Utilizando esse formato aqui, quadrado, tá vendo? E aqui, para misturinhas, eu utilizei esse formato aqui, ó. Que é o paralelogramo. Então, dá para você fazer dessa forma. Ou você desenhar, ou... Ah, e outra coisa, outra dica, né? Você pode fazer cópias dessas tabelinhas no papel que você costuma usar. Esse aqui, por exemplo, ó, é um papel lisinho, que é um papel offset, né? Uma gramatura bem alta. E é um papel que, de repente, algumas pessoas também usam e podem usar como referência. Então, você pode fazer sua tabela e criar cópias e deixar, para quando você precisar usar. Muitas pessoas usam também cadernos, né? Para fazer o teste das cores, enfim, acabam criando seus próprios cadernos. Tem algumas artistas que vendem também. Isso é bem legal, porque você pode ajudar, né? Uma artista também, que criou alguma tabela. Você pode criar sua própria tabela. Enfim, organizando, né? Como vocês podem ver, eu não sou muito organizada. Então, as minhas tabelas se encontram soltas. Isso estava me incomodando, porque chegou um determinado momento que vocês, às vezes, entram num vídeo mais antigo. Me fazem perguntas e eu tenho que ficar aqui, olhando, tabelinha por tabelinha, para tentar encontrar. Olha, outra aqui, ó, feita também a mão. É, para tentar encontrar para vocês, sabe? Né? Para dar resposta no que vocês me perguntam. Então, eu preciso deixar isso mais organizado, até para poder conseguir ajudar vocês com mais rapidez, quando vocês me deixam perguntinhas aí. Então, eu fiz o seguinte, eu vou seguir a dica da Tauane, né? Comprei esse fichário aqui. Gente, acreditem. Eu fui comprar o fichário, eu queria um fichário bonitinho, com personagem. Mas, os fichários com personagens estavam por volta de R$90, tinha até de R$120 o fichário. Então, eu achei muito caro e acabei encontrando escondidinho lá no Armarinhos Fernando, esse aqui, bem simplesinho. Não tem nada, absolutamente nada. Todo branco, até não gostei muito da cor, né? Preferiria preto para não sujar, mas não tinha. Esse aqui estava R$28, então, acabou sendo esse aqui mesmo. E comprei dois pacotes de plásticos, cada um tem 50 unidades, eles são plásticos um pouco mais firmezinhos, que eu prefiro, tá? Custou uma média, deixa eu ver aqui o preço para vocês. Custou R$15,90 cada pacote, tá? Mas, por que eu quis os plásticos mais grossinhos? Se for o plástico mais fininho, vocês conseguem ele mais baratinho. Então, eu vou começar a organizar aqui e já mostro para vocês como ficou minha organização. Bom, pessoal, terminei aqui a organização da minha pasta. Quer dizer, eu quase terminei, porque tem muitos ainda papeizinhos de lápis de 12 cores que eu ainda não consegui organizar todos. Tem muita coisa, mas já dá para ter uma ideia aqui de como ficou a minha organização. Então, eu organizei aqui, por ordem alfabética, tá? E tentei colocar o máximo de papéis possíveis que eu tinha aqui a respeito de cada uma das marcas, tá? Então, papeizinhos assim onde eu testei lápis preto, tinha uns que estavam separadinhos, que não estavam colados na parte de trás. Então, eu quis deixar tudo o mais organizadinho possível, para quando eu precisar fazer aqui uma consulta. Agora, eu vou conseguir fazer isso de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Enquanto eu organizava a minha pasta, isso me fez lembrar que aqui no canal já tem mais de 100 vídeos de lápis de cor, de reviews de lápis de cor aqui no canal. Então, se você está chegando agora, eu convido vocês a darem uma olhada, porque tem muita coisa diferente por aqui. Eu já testei lápis bons, lápis duvidosos, então tem muita coisa para conhecer. E para você que já está aqui faz tempo no canal, eu gostaria de saber, de tudo isso que eu já mostrei por aqui, qual que foi o seu preferido até hoje? Deixa aí para mim nos comentários, que eu estou curiosa para saber qual foi o preferidinho de vocês até hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver aqui a minha organização e comenta aí comigo, como é que vocês gostam de organizar as tabelas de vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau! 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 Obrigado.